Para melhorar a vida da população é preciso investimento. E a Prefeitura de Rubiácia, junto ao Governo Estadual e Federal, já investiu mais de 3 milhões em asfalto de vias públicas. O bairro Caramuru chegou a 100% de suas ruas pavimentadas. Na educação, a Prefeitura investiu mais de 1 milhão e meio na construção de uma nova escola de ensino fundamental. Na saúde, o atendimento médico de Clínico Geral foi ampliado e com o apoio do Mais Médicos, Rubiácia e bairro Caramuru têm atendimento todos os dias da semana. Prefeitura de Rubiácia.